Está no ar, o programa, empresários em destaque, oferecimento, Azon, comunicação e eventos. Ligue agora, 19-345-75412, WhatsApp, 19-99708-5488. Conectando você ao mundo, tagboostelecom.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai conversar sobre conectividade. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, o gerente comercial da Tecplus Telecom, Gabriel Reis, a quem desejar dou aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado pela presença, Gabriel. Valeu, Anderson. Estamos aqui juntos, estamos aqui juntos, né? Para falar sobre esse tema que só vem crescendo no dia a dia das pessoas, né? Está todo mundo conectado hoje, né? Exatamente, e que faz parte da vida das pessoas, né? E aproveitando esse nosso começo de entrevista, eu queria que você tivesse uma fala pedagógica, eu diria, no sentido de explicar esse conceito, o que que é, né? Na verdade, como ela se processa, a conectividade, e levando isso para as relações profissionais e, claro, pessoais também. Legal. A nossa, o que nós chamamos hoje, imagina o seguinte, a gente chama de conectividade hoje, a gente chama de internet hoje, mas eu imagino o seguinte, a oportunidade de você falar com a pessoa que você ama, talvez do outro lado do mundo, né? Com apenas um, dois, três cliques, né? Mandando um áudio, mandando uma mensagem. Então, eu acho que esse processo do que nós estamos vivendo hoje é justamente graças à internet, graças à conectividade. E aí, cada vez, ela vem evoluindo mais, né? Para as empresas, eu vejo da mesma forma. É você poder se comunicar, pesquisar ou se informar melhor sobre um produto, sobre um serviço, fora do país, em outras regiões, em outros estados, que antes você precisava, talvez, se locomover até lá, gastar fortunas aí, de dinheiro para poder entender um processo novo, que hoje você pode fazer tudo pela telinha, igual essa que você está, que o nosso público está nos vendo hoje. Que legal, que legal, que legal. E quando você fala dessas relações, no seu ponto de vista, de quem trabalha com isso, de quem comercializa isso, de quem atende os clientes nessa área do mercado, as relações, no seu ponto de vista, hoje são absolutamente outras, Gabriel, quando a gente fala de negócios a partir da internet? Eu acho que sim, porque assim, imagine comigo. Vamos lá, eu gosto de contar a história. Mas vamos imaginar aqui, como que você anunciava antigamente? Como que você vendia um produto? Certo? Você tinha duas formas, rádio e TV? Vamos colocar assim por se dizer. Hoje, isso mudou com a internet e com a velocidade dela também. Você precisa se conectar mais com as pessoas. Antigamente, você vendia esse relógio aqui. Olha, compra esse relógio aqui, porque ele é da marca tal e é o melhor do mundo. Estou sendo bem vago aqui falando isso, mas basicamente era isso que era feito. Hoje não, hoje você... Por que eu deveria comprar esse relógio? Tem mais informações sobre esse relógio. Tem outros relógios similares que você pode comparar isso tudo com a internet. Então, esse processo de relacionamento, ele mudou tanto para as pessoas, tanto para as empresas que vendem para as pessoas. Aliás, as empresas que entendem isso, que investem nisso, elas tendem a crescer muito mais. Uma coisa que eu sempre digo, invista em relações. Não só em produtos. Não só em melhorar o seu serviço. Mas em melhorar o seu relacionamento com o seu cliente, com aquele que está lá no seu dia a dia comprando de você. Então, eu acho que basicamente é essa a principal mudança que a internet trouxe hoje para o mundo dos negócios. Quando você está falando do investir em relações, no fundo, no fundo, você está dizendo que você está investindo em proximidade com o seu cliente. É isso que você está falando? Isso mesmo. Se aproximar mais. Qual é a facilidade hoje? Olha a facilidade. Qual ou não? A facilidade hoje de você se aproximar do seu cliente é muito grande. Você pode falar com ele pelo WhatsApp, você pode falar com ele por Telegram, você pode falar com ele pelo Facebook, você pode falar com ele pelo YouTube. Antigamente, você tinha 30, 40 segundos para falar na TV e aí você precisava focar em um produto específico. Então, imagina o seguinte. Pega as propagandas dos anos 2000 e as mesmas propagandas hoje das mesmas empresas, agora de 2022, 2021. Você vai entender exatamente o que eu estou falando, fazendo de efeito comparativo. Você pode ir no YouTube e olhar a propaganda da Sensodyne. O que ela focava? Ela focava lá na pasta que de 9 de 10 dentistas, eles falavam, indicavam para você usar porque você tinha sensibilidade. Hoje, você vê a mesma propaganda da Sensodyne, uma pasta similar, ela não foca mais na pasta de dente. Não fala mais do dentista. Ela foca no bem-estar do cliente que vai usar aquela pasta de dente. Então, eu estou dando exemplos para que fique mais fácil de a gente dialogar e entender. Mas, basicamente, sim. Hoje, você precisa investir na proximidade com o seu cliente, em criar soluções para ele. Maravilha. Então, falando desse mercado de conexão, de internet, eu queria que você comentasse um dado aqui. Crescimento de 240% do mercado na pandemia. Como é que você analisa esses dados? Poxa, isso daí, a pandemia foi um negócio muito sério, né? Em contrapartida, a tecnologia evoluiu muito por conta dessa questão. Esse crescimento se deu muito em conta as pessoas que estavam trabalhando nas empresas e aí passam a trabalhar em home office. Imagina-se o quê? Muitas, nas grandes capitais, muitas dessas pessoas não tinham internet fixa em casa. E aí elas passam a ter, porque elas precisam trabalhar para a mesma empresa, mas agora de dentro de casa. Então, a pandemia, ela fez um reboliço. Tanto humanitário, né? Quanto profissional na vida das pessoas. Então, esse crescimento foi sensacional por conta disso, desse reboliço que aconteceu. Foi algo fora da curva, fora da realidade, como também foi a questão do que aconteceu no mundo. Mas eu acho que é por conta dessa questão que esse crescimento foi muito grande. As pessoas que tiveram a necessidade, muitas delas hoje nem querem voltar mais a trabalhar fora de casa, né? Querem, adotaram 100% home office. O caso da minha prima foi um desses, né? Ela não quer, pode ser alguma, voltar a trabalhar dentro da empresa. E um outro dado legal é que as pessoas começaram a produzir mais dentro de casa, viu? E era o contrário do que se pensava, né? Ah, eu não vou deixar ter essa oportunidade das pessoas trabalharem de casa, porque a produção vai cair. E foi exatamente o contrário também. A produção aumentou. Porque você tem, eu acho que, talvez um conforto, uma situação mais... Uma situação melhor trabalhando dentro de casa, né? Não sei, talvez seja isso, né? Mas isso é bacana. Eu gosto muito desses dados, porque a nossa região também acompanhou um pouco essa evolução. Nossa região aqui, metropolitana, também acompanhou essa evolução de 240% dessa pessoa. É, eu acho interessante isso, mas eu queria que também você comentasse sobre o ponto de vista de outras empresas que não são do ramo da tecnologia, se isso também ampliou as possibilidades de negócios. Eu acho que sim. Assim, lembra que eu disse desde o começo que a proximidade é o que vai fazer a sua empresa ser diferente. As empresas que entenderam isso antes ou durante essa época, elas começaram a enxergar oportunidades onde não existiam. Certo? Então, vamos lá. Se você, se você for uma empresa que ficou reclamando o tempo todo, que você... Direito seu reclamar e achar que tudo estava ruim, etc. Realmente estava. Direito seu. Mas as empresas que buscaram alternativas, que entenderam que o processo de se conectar com as pessoas ficou mais fácil, elas cresceram. Elas observaram as oportunidades e muitas das reuniões hoje que eu faço, por exemplo, elas são online. E antes não eram. Antes eu tinha que me deslocar, eu tinha que ir até o cliente. Lógico que a gente também passa lá uma vez por mês para tomar um cafezinho com o cliente, porque isso é muito gostoso, isso é muito bom. Mas muito do que aconteceu fez com que as empresas pudessem ver isso e também atender mais gente. Porque assim, eu me desloco até você. O tempo de deslocamento não existe mais. Então a mesma reunião que eu ficaria duas, três horas conversando com você, ela passa a ser de uma. E aí eu posso me conectar com mais pessoas. Então esse é o processo. Maravilha, maravilha. Eu queria que você aproveitasse essa oportunidade aqui e também falasse um pouquinho sobre a questão da consolidação do streaming no Brasil. Como é que você está vendo essa questão, Gabriel? Streaming. O pessoal tem uma confusão em relação ao streaming. Eles acham que é internet, que eles acham que é banda larga. O streaming, gente, para a gente comentar sobre esse assunto. Primeiro momento, o streaming é uma conjunção de dados, por exemplo, áudio, vídeo, que em vez de você baixar para o seu celular aquela informação, imagina o seguinte, em vez de você pegar a fita na locadora, colocar no seu videocassete e assistir o vídeo, você agora não vai mais até a locadora, não pega mais a fita, você dá a sua casa conectado por fibra ótica, acessa um servidor remoto, um computador que está às vezes quilômetros de você, distância de você, e assiste o vídeo, de forma, o vídeo, ou a música, ou o podcast, de forma remota. E ao vivo, e ali você clicou e começa a rodar. Então esse é o streamer. Isso é streamer hoje no mundo todo. O processo hoje, por exemplo, que a Tec Plus, no nosso caso, vou falar um pouco dela, em relação a isso, faz é que a gente entende que não é mais só vender banda larga. Não é mais só vender internet. Nós precisamos criar soluções. E o crescimento das pessoas que deixaram de assistir TV convencional foi absurdo, também por conta dessa questão do que aconteceu no mundo. Então surgem aí HBO, estádio TNT, pontos específicos que passam futebol, que passam novelas, que passam filmes, séries específicas, que o pessoal começou a poder acompanhar isso, e sem esperar. Olha que legal. Sem ter que esperar a próxima semana para assistir o próximo capítulo, entendeu? Então essa velocidade de movimentação, eu acho que foi a grande mudança que fez com que os streamers crescessem de forma tão rápida também. Aquilo que a gente conversou antes de estar aqui, quem não se movimenta, não cresce, não se desenvolve, acaba, talvez, morrendo. E o streamer foi isso, principalmente, por exemplo, na HBO, que a gente tem lá da Tecplus, um plano com a HBO para você contratar. A HBO tem uma novela, tem várias novelas, lá minha esposa, ela é do... Ela é, nossa, assiste, assiste uma novela, a gente tem uma... eu não lembro o nome da novela, mas a mulher chama Eda e o cara chama Serkan. É uma novela, eu acho que é turca. E, cara, isso é sensacional, porque assim, quando você ia assistir uma novela turca, Junque? Exatamente. Nunca, né? Entendeu? Com o streamer isso é possível, entendeu? Traduzido, com legenda, se você quiser assistir na língua nativa. e eu acho que esse foi o principal... o principal... a principal sacada do crescimento do que é o streamer no mundo todo e principalmente no Brasil. E essa é uma tendência que veio para ficar. É. Isso aí vai... cada vez mais. Inclusive, grandes redes de TV criaram seus streamers, né? Sim. Então, isso daí não vai parar por aqui e eu acho que só vai crescer ainda mais com novas experiências. Novas experiências coisas que já existem que ainda não são tão acessíveis. Tá? Depois, vocês pesquisem, por exemplo, óculos de realidade virtual para assistir o streamer. Então, para assistir... Tem no próprio HBO tem alguns episódios onde você pode colocar um óculos 3D e assistir da sua tela. Olha que legal. Isso da sua casa. Do conforto do seu sofá. É algo ainda... Que até tempos atrás ele não imaginava. Você concorda com ele? Sim, sim. Eu acho que é isso. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Gabriel Rey sobre conectividade. Nós vamos agora para o intervalo comercial. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. E mamães de plantão aqui na Veste 10 vocês encontram vários itens desde o bebê até o adolescente. Então, tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip tops, enfim, tem muita coisa mesmo. Calças, tem moletons também e de qualidade, gente. Olha só, várias opções e com aquele precinho tomara que só a gente tenha. O POUP Saúde é um sistema de saúde livre de carências e burocracias com o objetivo de proporcionar ao associado um atendimento médico de qualidade com um custo reduzido. Conheça nossos planos familiar, empresarial e helpmóvel. Planos a partir de R$ 29,90 por mês. Entre em contato e confira. O POUP Saúde Santa Bárbara do Oeste 19-3455-5494. Da prazer e alegria Tomar esportivo todo dia Esportivo faz bem Vem na minha mesa e na sua também O refrigerante do prazer O refrigerante dos amigos Vem comigo também Refrigerante Esportivo Têxtil Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação e sustentabilidade Fabricado com qualidade e tecnologia Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês escolha sempre o Supermercado Balã Tudo em gêneros alimentícios DGN, limpeza e utilidades domésticas Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato É no Supermercado Balã Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balã Supermercados Peça pelo WhatsApp 997-6247-24 Balã Supermercado Rua Floriano Peixoto 855 no centro de Santa Bárbara Supermercado Balã presente no seu dia a dia Qualidade sempre Hoje e amanhã No Supermercado Balã Na Paris Aqualux seu dinheiro vale mais Na Paris Aqualux você encontra as melhores ofertas confira Escada alumínio doméstica 5 degraus real 129,90 Kit Mangueira Jardim Trançada Verde 10 metros Famastil 33,90 Preço baixo é na Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Vem que dá negócio Acesse lojaparisacalux.com.br e compre online Se preferir visite uma de nossas lojas e boas compras Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Mosna Estacionamento e Lava Rápido Com sistema leve trás Polimento e cristalização Revitalização de faróis E higienização de bancos automotivos Muito bem localizado Pertinho de tudo que tem no centro Na rua 15 de novembro 633 Centro de Santa Bárbara do Oeste Telefone 19 98608 1459 Siga-nos nas redes sociais Arroba Mosna Underline Estacionamento Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque Desta terça-feira Que fala sobre conectividade Quem está aqui comigo Conversando, debatendo E aprofundando esse assunto Gabriel Reis Gabriel, eu queria aproveitar Aqui o início desse segundo bloco Pedir para você diferenciar As várias modalidades Quando a gente fala de conexão De internet Que é a fibra ótica A cabo e a rádio Legal A fibra ótica Ela é a Ela não é tão nova Desde 2000 ela existe Mas ela foi Altamente começada A ser utilizada A partir de 2008 2006 A 2008 Começaram a Ter uma evolução Sobre essa Essa questão A fibra ótica Hoje ela conecta o mundo Ok O planeta Terra inteira Conectado por Fibra ótica Pelo Atlântico Existe uma Uma fibra gigante Lá Vocês procurem No Youtube Tem uns videozinhos reais De peixes Mexendo nesse Nesse cabeamento É interessante E ela é Hoje o modelo Mais rápido De se trafegar dados Porque ela se trafega Pela velocidade da luz Pela luz É luz Trafegando informações Trafegando informações De Mídia De vídeo De áudio Dados Enfim O rádio Ele é uma ferramenta Ele é muito Utilizado ainda Por exemplo Nas Nos locais Mais distantes Sítios Chácaras Onde é difícil O acesso Via cabo Então Todos são Banda larga Todos eles Esses que eu estou Falando pra você Eles são Banda larga São internet Banda larga A diferença Entre um e outro Por exemplo Até mesmo Na internet Via cabo Né Cabo coaxial Que é utilizado Por uma grande Empresa Aqui da região Também É que É a velocidade Que essa informação Chega até você O rádio Qual que é o maior Problema hoje Que nós enfrentamos Com o rádio É a queima Do equipamento Porque é uma torre Fica no alto É Pode Pode ter Raios Pode Nós temos um Ambiente De que muitas vezes Acontece tempestades Então O rádio Ele tem uma Latência maior O que é latência Eu falo pra você Demora mais Pra você Escutar a minha voz Entende Então o rádio Ele proporciona isso Ele tem algumas Velocidades A alcançar Essa velocidade Por essa latência Também existir E por conta Dos equipamentos Também O cabo coaxial Também tem uma Deficiência Ele tem uma Limitação de velocidade Ele já é mais rápido Que o rádio Que a gente chama Hoje de rádio digital Porque a tecnologia Também evoluiu Bastante E o cabo coaxial Ele é mais rápido Ele tem uma latência Menor Mas nada É melhor Do que a própria Fibra ótica E aí eu falo o seguinte Onde você está Onde você mora Qual é a sua necessidade Que é o que a Tecplus normalmente Busca entender No cliente Às vezes Não tem como Levar a fibra ótica Em locais Muito remotos Mas pode-se levar Uma internet De qualidade Com soluções Via rádio digital E aí Com essas novas Tecnologias do rádio Só explicando As diferenças A gente conseguiu Muito abaixar Essa latência Também Lembrando Não é igual A fibra A fibra É um cabo Que trafega a luz Mas essas São as principais Diferenças Entre essas Tecnologias E a fibra ótica Hoje Ela é Produzida Em larga escala Diferente de Anos Anos atrás Que não eram Por isso que você Não via tanto Tantos projetos Com fibra ótica Como você vê hoje Entendi Aproveitando Nessa mesma linha Quero que você Fale um pouquinho Sobre o 5G A realidade E as mudanças Que essa tecnologia Vai trazer Legal O 5G Eu participei De alguns De alguns eventos Em São Paulo É uma realidade Que vai acontecer É uma realidade Que vai existir No nosso No nosso Dia a dia Já existe Algumas Cidades testes No Brasil Já existe Em outros países Fora aqui Estados Unidos E etc O 5G Ele é uma frequência Igual o rádio Que a gente estava Conversando Só que é uma frequência Mais rápida Só que é uma frequência Imagina o seguinte Você tem um roteador Na sua casa Tem o 2.4 E o 5.8 Tem né Tem Você percebe o seguinte Pode me interromper Se eu estiver errado O 2.4 Você consegue andar Mais distante dele Certo? Ok O 5.8 Você não consegue Ir tão distante dele Ele tem Um raio menor Só que porém A velocidade De tráfego De tráfego de dados Aqui é muito maior Então aqui Eu trafego Mais dados Mas pelo Pelo raio menor No 2.4 Eu trafego Menos Menos velocidade De dados Mas num raio De tamanho maior Então A grande dificuldade Hoje ainda Do 5G É essa questão Dos chips Quantas torres Como que a gente Como que vai fazer Essa repetição De sinal Uma realidade Que vai existir Com altas velocidades Também No seu celular Desde que o seu celular Também tenha Essa função Específica Para você poder utilizar Mas que vai ter Alguns problemas Que só acontecem Com frequências De sinal Alguma frequência Pode atrapalhar Esse sinal Pode interromper Esse sinal Como qualquer outra Frequência Que já acontece Hoje em dia Então o 5G Vem sendo Vai ser uma realidade Porém Vai ter As limitações Que vocês já conhecem Hoje no dia a dia Que você já sofre No seu celular Com o próprio 4G Mas é uma baita tecnologia Assim Fora do comum Anderson É algo Algo sensacional Disse para você Que eu fui Para Para Santa Catarina E experimentei Lá O 5G Assim Algo Sobrenatural Muito bacana E aproveitando Nessa linha Também Que você está falando Do 5G Queria que você Aproveitasse E discutisse um pouco Aqui O conceito Da internet das coisas Cara Internet das coisas Você sabe Quando eu fiz faculdade O meu projeto Isso que nem existia No Brasil Hoje já tem várias Empresas fazendo isso Aqui Na nossa Nossa própria Região Meu projeto de faculdade Foi sobre o lote L-O-T Cara Eu projetei Uma maquete Onde uma casa Acendia a luz Sozinha Ligava o ar-condicionado Pelo seu celular Isso na época Era aqueles Celularzinho Absurdamente Sem Nem 1% Da tecnologia Que tem hoje Mas Olha só Como que evoluiu Hoje É uma realidade Por exemplo Nos países afora Tem casas Completamente Conectadas Completamente Por fibra ótica O carro do cara Tem o 5G Então o cara Está lá Vou dar um exemplo O cara está lá Dentro do carro dele Está um calor Fora de 38 graus 40 graus Dentro do carro dele Ele coloca o ar-condicionado Em 25 Existem sensores No carro Que veem Que a temperatura Do corpo dele Está lá Próximo aos 25 26 Acionam a casa dele Para que na hora Que ele entre Dentro da garagem Do carro Com o carro Estejam com a mesma Temperatura A garagem E a casa Para que ele não Sofre choque térmico Isso totalmente Automatizado Fora as geladeiras Hoje Que já existem Que elas fazem Compor para você Imagina na sua casa Acabou o ovo Lá na porta Da geladeira Assim ó A geladeira Ou te manda Um comunicado Para você aceitar A compra Daquilo Ou te manda Ou já faz a compra Para você Diretamente Para alguém Entregar no horário Que você estiver Dentro da sua casa Então acho que assim É a realidade Está chegando Ainda não Sei quanto tempo Isso vai ser Para todas as pessoas Quanto tempo Isso vai demorar Mas está aí Já existe Inclusive no Brasil É o novo mundo É o novo mundo Gabriel O tempo passou Muito rápido Demais Eu queria te agradecer Pela partilha Por todo esse conhecimento Compartilhado aqui Gostaria muito De te agradecer Mais uma vez E pedir para você Claro Fazer aqui As suas considerações finais Em relação a tudo isso Que a gente conversou Cara Sensacional Junque Eu agradeço A oportunidade De estar aqui Até que Plus também O nosso foco Lá é Desenvolver soluções Não mais só Vender internet Internet você compra Hoje em vários lugares Mas nós estamos Desenvolvendo soluções Por exemplo Com HBO Com situações Específicas Que você pode usar No seu dia a dia Dentro da sua casa Com aplicativos De cursos Para que você possa Melhorar a sua vida No geral Isso tudo É algo Que tem dentro de mim Sabe Não só Vender por vender Mas vender soluções Que eu possa Melhorar a sua vida Junque Melhorar a vida De quem está nos vendo Porque A internet Ela foi feita para isso Ela não foi feita Para a gente ficar Fazendo guerra Fazendo Um monte de coisa Errada Ela foi feita Para que a gente possa Para ser mais rápido A poder te ajudar Sim Para que você possa Se comunicar De forma mais rápida Comigo Entendeu Porque as pessoas Infelizmente Às vezes distorcem isso E lá Dentro da Tec Plus Nós temos essa mentalidade De fazer isso acontecer Para diversas pessoas Entregando soluções Então eu quero agradecer Você Do fundo do meu coração Por ter dado Essa oportunidade Para a gente conversar Bater esse papo Tirar algumas dúvidas Sim E eu só tenho a dizer De verdade Obrigado Maravilha Eu agradeço mais uma vez A sua presença Saúde e paz Deus abençoe sempre Para você também Obrigado Eu que agradeço Você assistiu aqui Mais uma edição Do programa Empresários em Destaque Fique aí Atento aos nossos canais Para receber Outros conteúdos Um forte abraço Para você E até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto